Em comemoração aos 20 anos do Ambulatório de Especialidades do HU, Antigo HC, foi preparada uma programação especial. Hoje à tarde, o coro Tempos Dourados da UEL, composto por senhoras já aposentadas, se apresentou na entrada do Ambulatório sob a regência de Edivaldo Souza e Denis Camargo. O repertório teve desde músicas sacras como O Santo, composta por Edivaldo Souza, até Tiro ao Álvaro de Adonirã Barbosa. Funcionários e pacientes assistiram a apresentação.